Zandvoer, McLaren, Piastri e Red Bull e Ferrari no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Puig, Domingão sem Fórmula 1, mas isso não significa que não temos notícias, que não temos assunto para tratar. Vamos começar com Zandvoer, a pista da Holanda não está necessariamente confirmada em termos de renovação de contrato por uma questão simples, dinheiro, que é o problema de toda pista, é manter justamente as contas em dia. De acordo com o organizador, 2022 e 2023 serão anos espetaculares para Zandvoer, porque os ingressos já foram esgotados para essa temporada e o de 2023 já está quase esgotado. Só que a opção de renovação de Zandvoer, que seria uma renovação automática caso eles queiram, não será ainda ativada, pelo simples fato que eles ainda não têm o dinheiro suficiente para fechar as contas, estão dependendo de patrocinadores. No momento, somente a prefeitura de Zandvoer apoia desde o primeiro dia, já que nós estamos falando de um evento que é totalmente privado e depende da verba justamente para poder se manter. Não é como se o circuito ou o grande prêmio fosse bancado pelo governo por si só. A Fórmula 1 tem interesse em manter Zandvoer muito por conta do Verstappen, o sucesso que foi no ano passado tem a ver, obviamente, com o Max Verstappen e o dinheiro que rola ali é muito grande. Em termos de mídia também é excelente, só que depende de apoiadores, o que eu acredito que vai acabar aparecendo um ou outro aí, porque todo mundo quer ter o seu nome estampado num evento de Fórmula 1, em que você vai ter casa cheia, com o piloto da casa disputando o título, passando para milhões e milhões de pessoas. Acredito que sim, vai acabar tendo o apoio, mas no momento esse é o problema de Zandvoer que estaria precisando de dinheiro para ativar sua cláusula de renovação até 2025. Você gosta da pista de Zandvoer? Você acha que ela é boa para a corrida ou é só o hype do Verstappen mesmo que está mantendo ela lá? Diz aí. Vamos agora passar para a McLaren. Sabemos que o Colton Ayrton fez um teste pela equipe nesses dias e o que está sendo falado no mundo do automobilismo é que a equipe ficou muito impressionada com o piloto americano. A ideia de ter um americano na Fórmula 1 agrada demais a Liberty Media, que está tentando a todo custo enfiar a Fórmula 1 lá, e tem crescido, tem conseguido bons números, mas falta um piloto da terra do tio Sam. E nesse caso, o Colton Ayrton seria uma boa opção, ainda mais que o Townsend Bell, que é ex-piloto e repórter da Indy, falou que o que está sendo passado para ele através de várias fontes é justamente que a McLaren ficou super impressionada com o desempenho dele no treino, falando quão bom é o nível de competição da Indy agora. E realmente, o Colton falou que esteve muito próximo do seu limite e que andou muito bem. Obviamente, a gente não sabe o quão é esse muito bem dele, se ficou muito perto dos pilotos titulares, mas há quem diga que sim, que teria feito tempos bem competitivos, um piloto que tenha um potencial pode sim vir para a Fórmula 1. E a McLaren estaria de olho, está botando teste para esse pessoal da Indy. Existem aí uns rumores que nós vamos entrar agora também sobre o Ricardo ir para a Fórmula 1, coisa que o próprio Ricardo já falou que não vai acontecer. Mas está aí, a McLaren ficando super impressionada com o Colton Ayrton, que é uma possibilidade no futuro da equipe ou da Fórmula 1. E ainda falando sobre esse assunto de mercado, o Piastri estaria esperando justamente uma vaga na McLaren, que seria a vaga deixada por Ricardo. Quem teria aconselhado ele a esperar essa vaga seria Mark Webber, que é justamente o representante do Piastri, e teria falado para ele não assinar com a Williams ainda. Mas para esperar mais um pouquinho para ver se essa vaga na McLaren acaba surgindo, já que o clima entre Ricardo e McLaren não parece estar muito legal, porque quando tem alfinetada pública, esse tipo de coisa, é que internamente o negócio já não vai bem. A informação vem do Ted Kravitz, da Sky Sports. É um rumor, não vamos tratar isso aqui como uma negociação aberta, é um rumor. O mais certo até agora que tem sido falado e quase que sido concluído é que o Piastri iria para a Williams para substituir o Latif, mas deu para trás justamente por essa sugestão do Webber. Piastri é um piloto com potencial, muita gente falando sobre ele, estamos numa certa expectativa para ver o Piastri na Fórmula 1 e se for para a McLaren, a princípio é melhor do que a Williams, já que a McLaren, por mais que não esteja vivendo os seus melhores momentos, ainda tem um carro mais interessante do que o da outra equipe britânica. Vamos aguardar para ver como esse mercado vai se desdobrar, como que as coisas vão acabar se virando em torno do Piastri, que eu espero de verdade que ele esteja no grid no ano que vem. E qual a sua opinião sobre isso? Diz aí. Vamos agora para a principal notícia deste vídeo, que é justamente como a Ferrari conseguiu reduzir o gap para a Red Bull no seu ponto fraco. Já tenho falado que a Ferrari é o carro mais rápido da temporada há algum tempo e ela só veio melhorando, tirando o gap para a Red Bull em determinados pontos que ainda tinham uma certa desvantagem. E o Matia Binotto explica claramente aquilo que também a gente já tinha falado aqui no canal, que é uma questão de raciocínio lógico. A gente não precisa nem fazer um grande estudo para perceber. Em matéria que você confere na descrição, Binotto afirma que eles tinham uma desvantagem em linha reta, principalmente nas zonas de DRS. Mas, em termos de potência, quando comparado, eles buscaram trabalhar bastante e a nova asa traseira foi justamente o que permitiu liberar todo o potencial do carro da Ferrari. Essa asa está com o Leclerc desde o Canadá e com o Sainz desde Silverstone. E foi justamente assim que reduziram a diferença em termos de velocidade, que agora eles teriam uma vantagem muito pequena ou insignificante para a Ferrari. Essa mudança de uma asa de arrasto mais baixa, ao invés de reduzir a força descendente, permitiu justamente a Ferrari não sacrificar a degradação dos pneus, o que é um ponto forte. E o Binotto fala sobre isso também, afirmando, nas curvas que limitam o uso de energia, eles estão bem próximos em termos de performance. Então é apenas sobre curvas que limitam a aderência e que precisam fazer a diferença. E ainda cita os pilotos Sainz e Leclerc como sendo os principais responsáveis pela compreensão e gerenciamento dos pneus e condução na pista e que eles têm feito algo até melhor do que o esperado inicialmente. O gerente de operações da Ferrari, o Claudio Albertini, afirmou que a asa é para um nível médio de downforce semelhante ao que usaram, por exemplo, em Miami ou Austrália. Eles estão mantendo esse nível de downforce para justamente trabalhar e ter uma asa traseira mais eficiente. Quando perguntado se já fazia parte dos planos da Ferrari essa atualização ou se foi porque a Red Bull tinha uma vantagem muito grande, a resposta foi que com o desenvolvimento, às vezes vocês percebem que precisa melhorar. E foi justamente em cima disso que viram a deficiência em velocidade de reta e desenvolveram essa asa que tem feito uma grande diferença. Se você se lembrar bem, o Sainz no Canadá ficou ali cozinhando, cozinhando uma ultrapassagem e não conseguiu ultrapassar justamente porque ele ainda não tinha esse spec de asa. Provavelmente teria conseguido se já tivesse com o novo componente. É uma atualização muito eficiente da Ferrari. Uma mudança de asa que fez total diferença, está fazendo e colocou as duas pau a pau na velocidade de reta. Hoje a Ferrari, se não me engano, é mais rápido em absolutamente tudo com exceção da saída de curva. Como até mostramos na telemetria recentemente. A saída de curva da Red Bull ainda é um pouquinho melhor, mas a Ferrari não tem deixado a desejar e nós vamos ver uma disputa bem próxima a não ser que a Red Bull também consiga trazer alguma coisa que aumente o gap novamente. Mas é isso. A Ferrari conseguiu, através de uma única atualização, um belo acerto para a temporada 2022. Quero sua opinião. Não esqueça de se tornar membro do canal para estar mais próximo. Lembrando que no próximo Grande Prêmio estaremos juntos conversando em tempo real sobre a corrida e também o pessoal que pegar lá o pit stop da Red Bull vai colocando o seu time no F1 Fantasy dos membros porque está valendo uma miniatura no final do mês. Um grande abraço, valeu e falou!